Programa VIP, oferecimento. O STR ar-condicionado, o clima quem faz é você. Alfa Kids, mais um espaço do Alfa Ville Buffet. Venha viver esta emoção. Eletrofios, se liga, elétrica é com a gente. Complexo Hospitalar São Mateus, há 33 anos cuidando da sua saúde. Fisioterapia Unimed, reabilitar sua saúde. Este é o plano. E vidros duráveis e confiáveis. Varela Vidros. Seja um revendedor varela. Boa tarde, quarta-feira, mais um programa VIP começando. E hoje nós vamos conferir a semana de moda do Pantanal Shopping, que foi realizada do dia 24 ao 27. Teve desfile, talk show e a presença do Papa da Moda, Paulo Borges, criador do São Paulo Fashion Week e do Fashion Rio. Vamos lá para o Shopping Pantanal, então, conferir essa festa. Estamos no quarto dia, o último da semana de moda do Pantanal Shopping. E essa é a Cíntia Tristão, ela é gerente de marketing e vai contar para a gente o porquê deste evento, desta semana de moda sendo realizada aqui, Cíntia. A semana de moda do Pantanal, ele sempre foi um evento tradicional. Então, nós ficamos um pouquinho, durante dois anos, sem o evento no calendário para retornarmos agora com força total. Então, agora o evento volta para o calendário do Shopping. O que nós entendemos? Que o Shopping hoje oferece uma gama de marcas nacionais e internacionais, inclusive algumas com exclusividade no Mato Grosso. Então, nada mais conveniente e com grande oportunidade do que trazer um evento de moda para aproximar as pessoas das tendências, de como ela pode aproveitar melhor as tendências, escolhendo bem o que fica melhor para ela, o que está dentro do mundo da moda, o que está dentro do que há de mais moderno. Então, a ideia é, na verdade, levar um pouco dessa cultura da moda em aproximação ao nosso público. Fernando Marquezzi, ele é o superintendente aqui do Shopping Pantanal. Fernando, conta para a gente essa novidade que o Shopping está trazendo. Olha, Mirelle, na verdade, o Shopping já está há bastante tempo procurando se renovar, ampliar, continuar sendo a porta de entrada das marcas e da novidade no Mato Grosso. Então, a gente vai fazer um movimento trazendo 40 lojas novas. A gente vai aproveitar o local onde está o supermercado modelo e onde está hoje também o nosso estacionamento VIP. Então, tem uma grande reformulação no primeiro piso do Shopping, trazendo muita novidade. Afinal, a concorrência está aí e o Pantanal precisa permanecer com a porta de entrada, como o Shopping que traz a novidade, o maior equipamento, o maior shopping center do Mato Grosso. É um trabalho que está se finalizando com um grande nome da moda no país. Está se finalizando com um cara que é tido como o papa da moda, o cara que é idealizador da maior coleção de moda do país. Então, eu acho que nós só temos que agradecer ao Pantanal Shopping, agradecer por ter dado essa oportunidade para Cuiabá de ter essa personalidade da moda aqui com a gente. Parabéns para todos nós. O Shopping Pantanal já diz pelo nome, Pantanal já está na nossa raiz. Veio para ficar, é um shopping agradável, que todo mundo que chega em Cuiabá a referência como shopping é o Shopping Pantanal. Eles têm uma pesquisa aqui, inclusive, da visitação de pessoas do interior. E o Shopping fazia também esse trabalho hoje como fashionista. É interessante, você que está em casa aí, quando tiver esses convites, você venha prestigiar, principalmente o Shopping Pantanal. Eu acho interessante, porque é importante para a gente ficar por dentro das tendências do mundo da moda, o que está em alta e o que está em baixa, para o verão, agora que está vindo. É um evento que agrega valor à cidade, super bem organizado, e até as pessoas de fora têm a oportunidade de acompanhar, apesar de ser um evento fechado. Dá para ver, eu acho bem legal, interessante. Rápido intervalo e no próximo bloco você confere uma entrevista exclusiva com o Paulo Borges. Até já! Todos ligados, joguem suas mãos no ar, vamos viver o momento, todo mundo sai do chão! Tô, dois ligados, joguem suas mãos no ar, vamos viver o momento. De volta com o VIP, hoje você está conferindo a semana de moda do Pantanal Shopping, que aconteceu durante quatro dias e teve presença exclusiva do Paulo Borges, criador do Fashion Rio e do São Paulo Fashion Week. Então, vamos conferir agora a entrevista com ele. Paulo Borges, idealizador do São Paulo Fashion Week, que hoje está aqui marcando presença na semana de moda do Shopping Pantanal, né Paulo? Como é para você estar em Cuiabá, que é uma cidade fora do eixo Rio-São Paulo, fora do eixo da moda, vamos dizer assim, e qual a importância de um evento de moda como esse acontecendo aqui, na sua opinião? Bom, primeiro, obrigado para a gente estar aqui conversando. Para mim, sempre é muito bom falar de moda e é legal essa outra questão do fora do eixo, né? Eu sempre discuto muito isso quando eu estou em vários lugares do Brasil, o que é eixo e o que é fora do eixo, né? Eu acho que hoje em dia, o eixo é uma questão de como você vê e de como você comanda as coisas, né? Então, poder estar em Cuiabá para falar de moda dentro de um shopping, que é um fomentador de toda essa questão da moda como desejo, informação, moda como transformação, para mim é um prazer, assim. E hoje a tecnologia, ela dá acesso demais às pessoas, né? E tudo isso é uma rede, né? Então, você estar conectado, você estar plugado dentro dessa rede, faz com que esse eixo fique muito mais pulsante e muito mais interessante. O mercado de moda brasileiro é um dos que mais cresce no mundo. Movimentou, no ano passado, 140 bilhões de reais. Oitava posição no ranking mundial. Passamos, assim, da 14ª para a 8ª, em 10 anos. O que você acha que deve continuar sendo feito para essa ascensão do Brasil? Primeiro, é muito legal você ter essa noção clara. Não é todo jornalista que tem essa noção clara sobre o que é essa indústria de moda, como ela se movimenta. Imagine no dia em que o governo fizer algum plano que privilegie a produção, o desenvolvimento, a criatividade, né? Então, eu sempre falo que toda indústria que trabalha com moda é uma indústria heróica, porque ela trabalha quase como contra um processo que pesa sobre ela. A indústria no Brasil, de uma maneira geral, tem um peso muito grande do Estado. Um peso de burocracia, um peso de falta de infraestrutura, um peso de falta de inovação, né? E a moda, ela vai se caminhando e vai se desenvolvendo contra essa força. A moda no Brasil cresce mais que o dobro do que o resto do mundo. E por quê? Por causa do consumidor. O brasileiro gosta de moda. Então, a gente tem aí quase 40 milhões de consumidores novos no mercado, né? Que saíram de uma zona de pobreza, que passaram a consumir, entre outras coisas, moda. O que a gente torce muito é para que as coisas mudem para que esse mercado possa realmente chegar aonde ele tem como capacidade. E o VIP vai ficando por aqui. Parabéns ao Pantanal Shopping pela iniciativa. E eu espero por você amanhã aqui no Canal 10, na Record. Tchau, tchau. Programa VIP, oferecimento. O STR ar-condicionado, o clima quem faz é você. Alfa Kids, mais um espaço do Alfa Ville Buffet. Venha viver esta emoção. Eletrofios, se liga, elétrica é com a gente. Complexo Hospitalar São Mateus, há 33 anos cuidando da sua saúde. Fisioterapia Unimed, reabilitar sua saúde. Este é o plano. E, vidros duráveis e confiáveis. Varela Vidros, seja um revendedor Varela.